Olá, bom dia, boa tarde, boa noite pessoas. Mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, sou eu, Kai. Hoje é um debate, um FD, de anime da sessão especial de anime de domingo, e eu vou tentar fazer o artigo desse OVA, que no caso o nome é Alice in Dreamland, 2005. Um OVA de 45 minutos, 44 minutos, mais ou menos. E faz tempo que eu não faço artigo, o último artigo que eu fiz foi daquele lá do... Eu nem lembro o nome, mas... Você vai ver aqui no próprio Anime21 qual foi o último artigo que eu fiz, que minha memória é ruim. Mas, enfim, foi Midoriko. E antes disso foi o Fantascope de Lostoma. De Lóstoma. Fantascope de Lóstoma. Midoriko e agora Alice in Dreamland. São três OVAs fora da caixa, experimentais, extremamente não tradicionais, cada um do seu jeito. No caso de Alice in Dreamland, ele é muito mais fácil de ser hateado do que os outros dois, porque ele é... Eu não diria tão experimental, embora ele seja experimental. Ele não tem uma entrega coerente da sua proposta no sentido de plot. O roteiro dele é muito fraco. Fraco no sentido de que não tem texto, sabe? A parte estética é o que move o anime inteiro. E a parte estética é, digamos, o bizarro se ilustrado por uma interpretação possível de um cenário. Ele está utilizando um cenário que é o Alice no País das Maravilhas. Estário muito conhecido, do qual eu esqueci já praticamente tudo do livro, porque eu sou rio de memória. Eu também esqueci muito do que eu ouvi dos filmes, eu esqueci muita coisa. Ele reintroduz o cenário, reconta a história, em 40 minutos só. Então é uma homenagem barra uma retomada livre, inspirada, desse cenário. Temos ali a Alice, o Coelho Branco, o Chapeleiro, as Rainhas, o Gato, que eu não vou lembrar o nome, outros personagens com nomes estranhos, e o grande oponente, inimigo, vilão, que é o Escuridão, de acordo com o OVA. Eu não lembro do original, eu não sei se está certo essas coisas, mas é o Escuridão. E qual a lógica desse anime como um todo? A lógica dele é mostrar a Alice sendo trazida para esse universo, que é o País das Maravilhas, e tendo que salvar esse universo da fantasia, sendo que esse universo da fantasia é dito como o outro lado da moeda da realidade. Onde a realidade é uma espécie de identidade oposta, mas do mesmo segmento de valor, desse universo da fantasia. O universo da fantasia é representado de maneira muito interessante por bonecas. Alice em Dreamland é um anime pouco animado, praticamente não animado, de bonecas em stop motion, com um cenário desenhado ou colado, eu não sei, CGzão, de fundo, e movimentos extremamente simples. Mas parece uma obra de TCC, de curso, algo próximo a isso. Um trabalho de conclusão, um trabalho de experimentação, alguma coisa relativa à expressividade artística. Muito parecido com o Midoriko nesse sentido, porque é muito pessoal. Eu não sei quem fez, não diz aqui no MyAnimeList, eu não sei nada desse anime, praticamente. A staff dele nem tem aqui, o MyAnimeList simplesmente ignora a existência desse anime, praticamente. A nota dele é baixa também, vou gravar a tela para vocês verem. É baixinho, bem baixinho. É praticamente 4,9, né? 4,93. E o que eu daria de nota? Eu não dou nota, né? Então eu diria, é um anime próprio, individual, se é que isso vale como crítica. É um anime único. Único por quê? Porque a proposta dele é muito bem feita. Ele executa a proposta dele de acordo com a narrativa dele. A narrativa é contar a história da Alice de acordo com a sua animação. A animação recontando a história. A animação é o centro do negócio. Mas qual a animação? A não animação na animação. É a tentativa de fazer um projeto onde utiliza de bonecas para contar uma história de conto de fadas bizarra. E é isso. Eu não sei nem como descrever isso. Ele tem um ar gótico tradicional do próprio Alice. Ele tem um mundo da fantasia distorcido e um tanto quanto psicodélico próprio do Alice também, do cenário. Ele tem o contato de história de quebra de barreiras, assim, do aventureiro entrando nesse mundo e desenvolvendo certas ações ali pra salvar o mundo. Mais ou menos. O problema é que o encadeamento de ações da Alice como protagonista, o roteiro que é o texto e o desenvolvimento da história pecam em muito. Então ele é muito imaturo, muito insuficiente nessa transição de cena. A identidade do anime na sua proposta de apresentar e consolidar aquilo que ele está apresentando é um pouco problemático. Entretanto, do ponto de vista estritamente visual e artístico, ele é extremamente interessante. Muito interessante. Então vou mostrar pra vocês as imagens que eu tirei, apertando fazer o artigo dele. Aqui tem as imagens... Então ele tem uma... ele é tudo em stop motion, então as imagens ficam razoáveis, né? Agora a animação dele é boa? Não, a animação dele é extremamente baixo orçamento. Ele é muito mais uma experimentação do que qualquer outra coisa. Não tenho como falar que não seja. Ele é feio, no sentido tradicional. Ele é estranho, no sentido tradicional. Ele é intragável, no sentido de animação fluida. Entretanto, a proposta dele é essa. Isso é legal. A proposta dele não é ser bonito, não é a proposta dele não é ser fluido, a proposta dele não é ser interessante. A proposta dele é recontar a história segundo um ângulo muito particular de um projeto sendo efetivado de alguém que simplesmente quer fazer esse projeto e efetivar esse projeto. Ele é muito teatral, mas ele não tem uma carga teatral potente. Ele não entedia, mas ele não tem uma carga teatral potente. O que você vai gostar mais nele é talvez seja a utilização do contraste de cores. Do contraste de, sei lá, de paletas sombrias e paletas coloridas. E a utilização dos bonecos, que é interessante também, como uma mensagem, uma metáfora. Ele funciona como uma possibilidade lúdica e trágica e gore. Gore no sentido não, gore é péssimo. É grotesca. Uma utilização grotesca da narrativa fantástica. Então, esse ângulo é legal. É um ângulo muito particular. E ele é muito mais vinculado à estética, à apresentação direta da sua proposta. A premissa sendo efetivada justifica-se em si mesma, pode ser assim. Essa é a lógica de Alice in Greenland. E é uma homenagem. É uma homenagem bacana. Ah, e tem... É bom o desfecho? É bom o contexto? A relação entre os personagens é boa? Os personagens são desenvolvidos? Não, é tudo raso, é tudo circunstancial. É muito primário, muito primário. Ao contrário de Midorico, que você vê que o cara tem ali um domínio amplo do contexto, sei lá, da mensagem. Aqui não tem uma mensagem sólida. A mensagem é a aventura. A aventura é contada de acordo com o estilo. E o estilo prepondera sobre qualquer outra coisa no anime. E é isso. Ao contrário também daquele outro lado... Vou pegar o nome aqui que eu esqueço o nome dele. O Fantascope. Fantascope do... Ah! Qual é o nome do cara? Eu não lembro o nome do cara que fez Fantascope. Mas o Katsuhiro Otomo, não? Katsuhiro Otomo é do cara da Akira. Eu vou entrar no artigo pra ver, tá, pessoas? Rapidão aí. Vou entrar até no editor aqui pra ver o nome do negócio. Mas enfim... O cara que fez Final Fantasy, fez as estéticas, a Charakter Design e outras coisas de Final Fantasy. O nome dele é... Deixa eu ver, deixa eu ver... Yoshi Takamano. Yoshi Takamano tem uma proposta muito mais densa, uma proposta muito elaborada. Uma coisa muito mais madura. Midoriko, mesma coisa. Já no caso de Alice in Dreamland, é uma coisa muito mais embrionária. Mas eu realmente respeito, tanto que eu acho uma boa experiência visual, uma boa experiência pra quem não tem preconceito com o anime, que não é hater. É um anime de aprendizado possível, de uma técnica possível, mal elaborada nesse ponto aqui específico do anime, que não o engrandece. Entretanto, é válida. Válida até merece méritos, porque é diferentona. É absolutamente diferente. Você nunca viu algo parecido em relação a Alice in Dreamland. Alice no País das Maravilhas. Ou no caso, Alice in Dreamland, que é o nome do anime. Então, eu valoro esse anime de acordo com a sua premissa e a sua, não a sua necessária execução, mas a sua ideia se brilha em si mesma. A ideia brilha em si mesma, pode dizer assim. Ela tem valor em si mesma na sua proposta. E vale a pena por causa disso. Agora, é completamente esquecível. Sim, é esquecível. E é medonho. É medonho, mas vale por isso também. Tem todo o amadurecimento da Alice como adulta, e depois ela volta para o Mundos Maravilhas, que tem um ciclo infinito de ascensão e decadência, e uma guerra infinita entre escuridão e luz, entre opostos, que são meio que equivalentes e não conseguem se anular. E esse gato lazarento, ele tem alguma mão nisso tudo, porque ele é tipo um deus, uma dignidade, um joker, e fica ali no background, nas sombras, fazendo alguma coisa. Alguma coisa que a gente não descobre. E eu não lembro do cenário, eu não lembro das complexidades, eu não lembro de nada em Alice original. Isso me dá um puta bom problema na hora de falar desse anime. Cortando aqui. Entretanto... E eu recomendo. Recomendo. E vou fazer o artigo dele, porque faz parte dos artigos experimentais, de coisas que ninguém vê e ninguém gosta de fazer artigo. Eu sou muito mainstream, eu não sou mainstream, né? Quer dizer, sou mainstream também, mas também saio um pouco pra fora de vez em quando. Esses últimos três artigos e filmes que eu tô fazendo são completamente fora do mainstream. E é isso, pessoas. Obrigado por me ouvirem. Bom, espero que veja o anime, ele é estranho, mas é válido, assim, como uma experiência, como uma experiência, abrir o horizonte. Mas é aquele esquema, ele não é um anime que te marque ou que te deixe feliz, ou que te agregue muito. Esse é um ponto central. Mas eu não sou hater do anime, não. Eu acho que é válido. Eu acho que é bem válido mesmo. Não vou ficar tacando pedra, não, porque, como eu falei, a premissa sustenta o anime inteiro. A premissa mata a pau. Então, é isso aí. É uma coisa muito mais para além do campo da crítica e mais para o campo da expressão e da liberdade expressiva na arte. Infelizmente ou felizmente é isso. Então é isso, galera. Obrigado por me ouvirem. E até o próximo review aí de anime. Com o artigo. Eu vou tentar fazer o artigo do próximo, talvez. Acho que vai ser também um desses aí da... Fora da curva, né? Bem fora da curva. Eu não sei quando vai sair esse artigo também. Depende muito mais do pessoal do blog que está travando os artigos. Mas o vídeo vai estar aqui. Quando ele sair, eu logo linko ele no vídeo. De boas, né? Mas aí quem acompanha o anime 21 vai saber quando sair por lá. Sai aos domingos. Isso é certeza. Quando? Não sei. A ação de anime especial de domingo está abandonada, porque eu abandonei ela. Com a minha. Por dificuldades. Mas o pessoal vai tentar retomar coletivamente ela. E dentre esses coletivamente, sai um artigo ou outro meu também. Lentos, devagar, porque não está dando certo nada na minha vida. Mas é isso aí. Obrigado por me ouvirem pessoas. E até mais. E falou-se. Eu... 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 Eu...